A unidade de saúde Zilda Arms, no Parque Nossa Senhora das Graças, está especialmente decorada com o tema Novembro Azul. Além dela, todas as outras unidades de saúde de Ponta Grossa estão oferecendo serviços e atividades voltadas à saúde do homem durante todo o mês. Toda unidade de saúde realiza o teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Esse resultado sai de 5 a 10 minutos, a gente dá o resultado ao paciente e esse mês nós da enfermagem já estamos solicitando o PSA. Ele não precisa passar por consulta médica para solicitar, ele só vai passar pela consulta já com o resultado e isso acaba agilizando e facilitando para o homem. O Elias só passou a frequentar a unidade de saúde depois de descobrir que tinha diabetes. Agora faz o acompanhamento direitinho. O homem é difícil, tem que vir medir a raça, mulher que tem que estar assistindo para vir, senão não vem mesmo. Mas é importante fazer prevenção, né? Muito importante isso aí, para os homens tem que vir, fazer esses testes rápido que tem tudo de graça, agora por que o pessoal não vem? O diagnóstico precoce é fundamental para a cura de muitas doenças que acometem o sexo masculino. Comparado às mulheres, ele realmente procura menos a unidade de saúde. Infelizmente ele só vai procurar quando ele já está com algum problema detectado, seja as doenças crônicas ou até o câncer de próstata avançado. Então, por isso que a gente tem que atrair esses homens o quanto antes para a unidade de saúde para fazer a prevenção. Obrigado. 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 Obrigado.